A moita andando de bug Oxi, que porra é essa? Ah, não sabia esse nome Vai mais um, nega mais um pra mim Ah, agora ficou fácil pra matar, hein Nossa, que fita, mané Ah, um milhão Ah, um milhão não Tamo só ganhando os pontos aí, cê viu Que loucura, velho Ih, tá caindo os balões Não, a gente tá subindo o sacado Perdi vida Mano Mais uma vida perdida Como que eu vou salvar, cara, eu tenho que voltar Cadê, trocar de lugar Ixi, e agora, mano? Agora que é boa Como que Esperava o balão soltar a coisa sozinho Pensou a gente ganhar só assim? Fazer nada Cadê, alterar? Cadê, alterar? Aí Ui, já Acho que o balão é ruim, hein Acho que o balão é ruim, hein